A admiração, eu acho que é uma figura importante para a Capoeira da Cidade. E aí, o convite dele para mim é como uma convocação. Só se tiver algum programa muito sério dentro é que eu não compareça. E aí, podendo vir aqui, parabéns ao mestre aí pelo tempo de dedicação à Capoeira. E é isso aí. Obrigado aí pela oportunidade de falar.